Chegando agora no Shopping China, nesse dia de domingo, aqui dando dica pra vocês do que fazer aqui domingo em Cidade Leste. Então, bora conferir os preços aí do Shopping China agora. E a barra da Milka aqui tá R$ 1,99, ó. Barra Milka aqui no Shopping China por R$ 1,99, ó. Tem de vários sabores, ó. R$ 1,99. E a maior, que é de 270 gramas, tá R$ 5,50. Vai sair um pouco mais de R$ 26,00. Barra da Godiva aqui por R$ 2,95 no Shopping China, ó. Bem legal. Chocolate Slingit também na promoção, ó, por R$ 9,90 de dólar. E esses sacos aqui da Hershey's por R$ 10,50. E, gente, aqui no Shopping China sempre tem promoções de vinhos, ó, como este aqui por R$ 11,90. E este aqui por R$ 10,90, ó. Bem legal. Várias promoções de vinho aqui, ó, R$ 8,90. Este aqui. Este aqui R$ 8,70. Tem outros aqui por R$ 6,90, ó. Este aqui por R$ 6,65. Este por R$ 6,60. E este aqui também, ó. Aqui no Shopping China. Aqui na parte de eletrônicos do Shopping China, nós temos uma oferta aqui da GoPro 10 por R$ 210, ó. Bem legal. E tem essa outra Dolce Black aqui por R$ 315. E este kit aqui por R$ 518. Aqui na parte de notebook nós temos esse Acer aqui por R$ 445, com essas especificações. E este outro aqui por R$ 5,60. E este outro aqui por R$ 5,60. Também tem este outro aqui por R$ 6,55. E este outro aqui por R$ 7,10. Também tem outras promoções aqui, como este aqui da Dell por R$ 2,550. E este outro aqui por R$ 830. E este aqui por R$ 2,375. Olha que legal essa Ecopop aqui infantil. Com esse detalhe desenhado aqui por R$ 37. E este aqui das princesas por R$ 41. E este outro aqui por R$ 44. Bem legal, né? Caixa de som aqui da JBL por R$ 285. E tem as outras caixinhas aqui da JBL, ó. Por R$ 50, por R$ 37, por R$ 28. Ótimos preços aqui no Shopping China. Também tem os preços aqui dos consoles da Nintendo. Este aqui está R$ 269. Este aqui R$ 249. E tem este acessório aqui por R$ 255. Tem esta versão aqui também por R$ 249 na promoção. E as versões Switch Lite aqui por R$ 159. Que também você encontra aqui no Shopping China. Olha que maneiro. Este fone aqui da Ferrari. Ele está custando R$ 95. E olha este volante aqui com fone R$ 245. Que bem legal, né? Muito legal mesmo. E tem este outro volante aqui por R$ 255. E este outro aqui por R$ 189, ó. Bem legal. E tem este outro acessório aqui por R$ 169. Muito bom. Eu vi uma coisa aqui do Stitch. Este aqui, ó. Eu acho que está R$ 30. Ah, é um suporte. É um suporte para controle. Bem legal. Bem, tem vários Funko Pops, ó. De preços variados. Tem de R$ 13, tem de R$ 15. Tem vários preços. Vocês encontram aqui também no Shopping China. Para um domingo aqui está bem movimentado o Shopping China. Sempre tem promoções. Então vale muito a pena a visita aqui. Se você quiser vir aqui no domingo. Então como vocês podem perceber, se vocês não tiverem nada para fazer no domingo, que estejam aqui em Foz e acham que não vale a pena vir no Paraguai no domingo, eu digo para vocês que vale a pena sim. Ainda mais se vocês têm coisas para comprar na Cell Shop e aqui no Shopping China, aqui no Shopping Paris, tá? Vocês já viram todas as lojas que tem aqui no Shopping Paris abertas aqui no dia de domingo. Então se vocês se programarem e verem que as coisas que vocês querem comprar são na Cell Shop e aqui dentro do Shopping Paris, então super vale a pena vocês virem aqui no domingo sim. Olha que lindas essas canecas do Harry Potter aqui no Paraguai no Shopping China importado. 18 dólares cada uma, ó. Tem da... Ah, esqueci o nome dela. Da Edvigens, eu acho. Eu acho que é isso. Do Harry Potter. Tem também aqui, ó, das escolas. Bem legal. Também tem outros personagens, ó, como vocês podem perceber também, ó. Muito top, né? Bem legal. Os cremes da Victoria's Secret aqui estão na promoção e os Body Splash também por 14,50, ó. Bem legal. Aqui no Shopping China. Aqui no Shopping China também vocês encontram os produtos da Beth Body Works. Um dos preços aqui muito bons, ó. Tem hidratante por 14,50, ó. Os hidratantes. Tem sabonetes por 16. Tem Body Splash por 14. Bem legal. Ó, pessoal, vários perfumes árabes aqui na promoção, ó. No Shopping China. Ó, tá na promoção aqui os kits do ICMA aqui por 73 dólares. Tem também promoções aqui, ó, de perfumes aqui da marca por 31, por 35 e por 51. Ó, o Azarro aqui por 26,50. Tem outro Azarro aqui por 27,45. Tem promoções aqui do Olympia aqui por 76, por 78. E este aqui por 77. E o Lady Million por 76,20. Também tem promoção aqui do Invictus por 55,30. Por 92,50. Tem o One Million aqui por 74,90. E 56,40 dólares. Lembrando que o dólar hoje está 5,57 aqui no Shopping China no Paraguai. Também tem promoção aqui do perfume Givenchy por 59,90. Também tem várias promoções aqui hoje no Shopping China dos perfumes da Britney Spears. Este aqui tá 27,45 de dólar. Este aqui tá 17,65. Este aqui também. Este aqui está 22 dólares. Este aqui tá 27,00 e este aqui também. E este outro aqui está 29,95. Também tem promoção aqui da marca Kevin Coco aqui, ó. Com os kitzinhos. Este aqui tá 7,90. Este aqui tá 17,50. Este aqui está 18,00, ó. E são aquelas paletas que parecem um livrinho, ó. Tem paletas de batom, de sombras. Bem legal essa marca. Ó, este aqui tá 16,50, ó. Várias paletinhas, ó. Cada coisinha desta aqui é uma paleta. No Shopping China também tem um setor de vitaminas, ó. Tem várias marcas conhecidas aqui como aquela ali Sandown. E tem a Naturist Bounty também, que é uma marca americana muito boa. Vários suplementos também, pra vocês que gostam. E no Shopping China também tem um setor aqui de bolsas, da Michael Kors, da Guess, da Calvin Klein. Então aqui tem tudo o que vocês possam imaginar, né. Tem tênis da Michael Kors, tem sapatilhas. Ó, o tênis da Michael Kors está na promoção por 80 dólares, ó. Ó, a promoção aqui da Kerastase, 31 dólares aqui no Shopping China, ó. Esses outros produtos aqui de um litro estão em torno aí de 95 dólares. E esses outros aqui, 32,90. Também tem promoção de shampoo aqui, de 500ml por 27,50. Bem legal. E tem esse outro produto aqui por 29,90 de dólar, tá. Também tem outros produtos aqui da L'Oreal na promoção por 17 dólares. E esse aqui por 21 dólares. Aqui no Shopping China também tem várias promoções, ó, de tênis da Calvin Klein. Esse aqui tá 60, esse aqui tá 35, ó. Bem legal. Essa botinha de couro aqui da Calvin tá 88, ó. Ó, tênis da Tommy por 90, por 88. E esse aqui na promoção por 70. Esse chinelo aqui da Tommy também tá na promoção por 45. Bom, esse foi o tour de preços aqui no Shopping China. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.